Nós estamos de volta na entrevista com a jovem, bela, empreendedora, Andréa Conz. A Andréa criou uma indústria de cosméticos, que leva o nome a cá, são as suas iniciais. A fábrica é lá no Rio Grande do Sul, onde é? Em que cidade? Caxias do Sul. Caxias do Sul. E você hoje já tem... Como é que está a distribuição? Você sabe que além do marketing, quer dizer, qualidade de produto, marketing, investimento publicitário e tudo aquilo que você faz do ponto de vista de embalagem, produto, ponto de venda, ações promocionais, distribuição é essencial para o sucesso do seu produto. Como é que você está desenvolvendo a distribuição da linha AK? Eu tenho uma linha já atuando no mercado, João, foi também um dos motivos que me fez lançar AK. Eu tenho uma linha de acessórios para salão de beleza em plástico, onde eu já atuo. Eu fiz um preview do lançamento da AK, lá em Caxias do Sul, onde eu levei os principais lojistas de todo o Brasil para lá, justamente para que eles já formassem uma opinião sobre a linha e não entrasse, assim, tudo que eles comentaram, tudo que deu para se fazer nesse preview do lançamento. Eu já consegui corrigir algumas coisas, já rever outras em questão de impostos. Hoje, cosméticos, assim, tem uma tributação muito alta. E muito variável também, que eu sei, né? Dependendo de cada segmento de produto, varia. Muito oscilante e muito de cada estado. Hoje, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande de logística em função de estar no Sul, então nós demoramos um pouco mais até chegarmos no Nordeste. Então, isso também fez com que nós priorizássemos a venda no Nordeste, onde a gente já é forte com essa outra linha. Então, hoje você tem distribuição região Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. Agora, Andréia, e masculino, público masculino? O Brasil surpreende com um volume extraordinário de consumo e de crescimento médio anual no segmento de homens, ou seja, homens que consomem produtos cosméticos de forma geral. Cresce mais de 10% ao ano, consistentemente, 10, 12. Em alguns anos, chegou-se a 20% de crescimento. É uma expectativa, esse ano, do setor de cosméticos, na linha masculina, tem um crescimento acima de 15%. Você vai ter linha masculina? Sim, eu vou ter uma linha masculina, uma linha de shampoo, de gel capilar, de hidratante, de shower gel. Nós procuramos colocar poucos itens na linha masculina, mas também itens com cheiros marcantes, masculinos, e que não tem esse preconceito. Eu trouxe o gel capilar masculino. Que é esse aqui, né? Isso, é a linha... Eu vi que você gosta de algumas cores escuras para identificar a embalagem de produtos, né? Gosto, eu gosto bastante dos contrastes também, acho que no ponto de venda, gosto muito de letra, onde você consegue ler fácil. É, é boa leitura, você vai colocar isso no ponto de venda, você tem que ter uma capacidade de identificação bastante clara. E eu acho que já tem muita coisa, produto para o homem, para, então a gente está usando nesse momento aqui o para ele, justamente para fugir um pouquinho, linha homem, tudo é linha homem, então a gente não queria ficar igual a todas as empresas. É, esse é o, aliás, esse é o maior desafio. É o maior desafio. Tem que ter bom preço, bom produto, diferenciação em embalagem e trabalhar o ponto de venda. Exatamente. Porque você ainda não tem condição de fazer publicidade, fazer um investimento publicitário. Agora, André, queria te oferecer dois presentes, que é uma tradição do nosso programa, exatamente para homenagear jovens e empreendedores. Primeiro, você vai ganhar um BlackBerry 9300 da Vivo, que isso aqui é um instrumento de trabalho fundamental, isso aqui é um instrumento de trabalho que ajuda você na mobilidade a estar linkado, não só com a sua empresa, seus fornecedores, seus distribuidores, mas com o mundo de forma geral. Eu sou um grande usuário de BlackBerry, uso no Brasil, uso no exterior e esse aqui é o que você tem para fazer a melhor conexão com a maior e melhor operadora do Brasil que a Vivo. Então, esse é o primeiro presente que você recebe, espero que você possa mandar muitas mensagens positivas de êxito nas suas vendas. Com certeza. Ler muitos e-mails de pedidos também. Isso mesmo, boa. E outro presente, você vai ganhar este Itautec, igualzinho esse que eu estou usando aqui. Vou deixar aqui para você. Com esse netbook, você também vai ficar conectada, isso vai ajudar muito você no seu trabalho. 980 gramas, pesa menos de um quilo, totalmente reciclável, quer dizer, no pós-uso. E você tem aqui a melhor tecnologia Windows, a melhor tecnologia Intel. Então, esse produto e esse presente da Itautec para você, também é para uma referência que todo dia, quando você estiver manuseando o seu netbook, você vai lembrar os desafios que você tem a vencer para fazer a sua nova indústria de cosméticos ser um grande sucesso. Obrigada. Bom, André, muito obrigado. Muito obrigada. Um beijo, boa sorte, sucesso para você. Obrigada, professor. Você que está nos assistindo, no próximo bloco, uma entrevista com o fundador e presidente da Wizard e também do grupo multi Carlos Wizard Martins. Fique ligado, seu business volta já já.